E o pilhado resolveu desabafar, abriu o coração e mandou um recado para o pessoal do iFood. Ele disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano, sem mais delongas, vamos ver o que ele falou aí. Tem muita gente agora falando, né, do quanto que o Lula vai prejudicar o iFood, o Uber, vai acabar com vários empregos no Brasil, provavelmente. Só que é bom também a gente desmascarar o iFood. Por que o iFood, a gente avisou tanto que quem fez o L ia pagar. A gente avisou tanto que os ignorantes que votaram no Lula iam pagar pela sua ignorância. E o iFood agora é um exemplo. Ou vocês acham que é coincidência? O iFood escolheu o lado político dele. Você pode ver aqui, só lacrador esquerdista como garoto propaganda. E agora tá se lascando. Tata Werneck, lacrador esquerdista. Gil do Vigor, lacrador esquerdista. Fábio Porchat, lacrador esquerdista. Anitta, lacrador esquerdista. Todos os garotinhos propagandas do iFood. E aí eu digo, faz o L. A gente avisou que quem fizesse o L ia se arrepender. iFood que o diga. E eu não tenho pena não. Pagar pelo erro que fizeram com o povo brasileiro. E você, pé de pano? Você pede comida lá no iFood? Eu não, prefiro fazer comida em casa. Por que pé de pano que você prefere fazer comida em casa? Ah, porque é muito mais gostoso, mais barato e mais saudável. Tá certo, pé de pano. Você é muito inteligente. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que disse o pilhado do iFood? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo. E até o próximo vídeo. Cabo! 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 Cabo!